Fala aí pessoal do YouTube beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de aqui no canal onde vamos falar um pouco sobre essa belezinha aqui galera a câmara de clonagem galera a câmara de clonagem ela alimentada pelo gerador tec e além disso ela usa os elementos chars que são necessários para colar as criaturas tanto você deve colocar aqui tá quanto aqui no sistema aqui da câmara de clonagem a quantidade de chars são necessário para colar a criatura dependendo do nível galera por exemplo nível 40 você vai usar uma quantidade se for um nível sem você vai usar outra continuidade de char e também a clonagem leva muito tempo galera ela leva por exemplo entre 40 minutos e no máximo até 4 dias galera isso mesmo e o tempo de clonagem depende muito galera do sistema aí do do level da criatura né e durante todo o processo o player não precisa fazer nada apenas no início por exemplo você iniciou aqui depois você não precisa fazer mais nada galera tá e o inventário contém até 48 mil elementos chars galera que permite você clonar um um level 450 galera pô imagine você conseguir um level 450 aqui clonar de boa mas tem que conseguir um mínimo aí de 48 mil é elementos né o elemento share e também galera ele é desbloqueado matando o dragão na dificuldade né é ele com ele clona uma criatura né e faz o sistema aí bem bacana caramba que isso então agora nós vamos fazer o teste aqui ao vivo galera isso mesmo ao vivo não né gravando né porque ao vivo é quando tem live eu vou pegar esse dinossauro aqui ó esse gigante leva 88 já temos aqui ó os elementos share aqui dentro tá ó no caso é fragmento ó fragmento de elemento eu vou chamar assim fragmento de elemento para ficar mais fácil e temos aqui também galera deixa eu mostrar aqui pra vocês tá lá temos mais um tanto aqui então vou colocar o gigante aqui vamos lá isso daí foi os inscritos que falaram para mim opa eu preciso tirar a câmera isso vamos colocar aqui vocês precisam posicionar certinho mas eu vou posicionar certinho para não ter erro galera quero deixar bem posicionado bem certinho aqui no meio para depois eu não ter dor de cabeça isso mesmo vamos lá coloquei aqui vamos lá agora eu vou descer dessa criança linda e vamos lá galera agora agora vamos ver como que é o processo aqui nós vamos ver junto porque eu não fiz o teste tá caramba velho será que tem alguém entrando aqui porque quando começa essas travadas aqui tá ligado né mano vamos lá lá clonar beleza galera ele tá clonando já o gigante agora só esperar agora galera o que eu quero dizer para vocês é o seguinte que leva de 40 minutos tá leva de 40 minutos a quatro dias tá então o sistema é esse aí você não precisa fazer mais nada tá ligado vamos acessar o inventário aqui vamos ver o que dá para lá ele tá clonando galera não sei lá ele não tem um tempo ele não corre um tempo tipo assim ó tá clonando tanto tempo assim assado seria bacana deixa eu ver aqui ó texture tem 7 mil eu utilizei um bom tanto galera para colar um nível 88 eu usei um 7 mil ou mais lá galera lá gigante que que é isso lá o tempo ó um minuto e trinta e quatro galera então nós vamos esperar aqui eu não sei se é porque eu aumentei o tempo lá lá tá dando um minuto e vinte e quatro vamos esperar essa contagem terminar para ver porque de repente possa ser que eu fiz aí para aumentar o tempo né mudando o sistema do servidor então é bem bacana isso daí galera para você aí só que lembrando galera para tá desbloqueando ele tem que matar o dragão na dificuldade hard galera mano matar o dragão na dificuldade hard cara não é tão simples assim não é chegar lá e matar tá ligado não é tão simples assim mas vamos lá espera aí galera que seja um sistema aí totalmente é diferente aí de jogabilidade o pessoal tava reclamando bastante galera eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí embaixo nos comentários me fala o seguinte metralha eu achei legal que o tectir veio deu um ar melhor para o game o game ficou mais da hora alguém me aconteceu isso alguém me aconteceu aquilo ou não metralha eu não gostei disso daí tá eu não curti eu achei que ficou meio feio isso daí tá ligado ficou meio sinistro e tal então mano eu quero a opinião de vocês tá ligado então deixa aí nos comentários o que vocês estão achando das novas atualizações do arc e vamos comentando aí galera lembrando que teremos live hoje sim eu vou ver se eu consigo abrir uma live aí para vocês não sei se vai dar para abrir hoje ou amanhã mas eu vou tentar abrir uma live aí para vocês lá 8 segundos 7 6 vamos ver o que acontece ou se ele ele faz a imprint depois ele demora o tempo e pronto galera lá clonou clonou tá ligado clonou lá já temos dois gigantes vocês podem ver só que galera lá ele clonou um level 66 ele não colou o level cara não sei por qual ele não colou bolufas de motivo vamos ver se acabou aqui a sistema aqui do não não acabou não galera mas ele clonou um level 66 e vamos ver se se buga e ele ah não pensei que ele ia clonar lá agora só que ele clona quando olha lá o clone ó tá escrito ó gigantossauro clone vamos ver o ele me li essas coisas vamos ver como é que ele tá lá galera olha a vida do filho da mãe 172 mil é isso não 17.200 de vida estamina o mimí cara 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 não não minto desculpa galera eu vi o peso vamos lá olha só galera já é um gigante level bem alto vale a pena tá clonando então espero que vocês tenham gostado do vídeo galera não esqueça de deixar aquele likezinho maroto aquele favorito se inscrever no canal do tio metralha tamo junto é nóis valeu metralha gamer com mais um vídeo pra vocês deixa eu colocar aqui a câmera aqui pra ficar bonitinho